Ele fez um estrago na nossa cidade. Ele fez um estrago nos nossos corações. Mas mesmo na tragédia, o professor Marmelada fez o que ele faz tão bem. Ele fez a gente ver as coisas de forma diferente. E graças a você, Marmelada, o meteorito do amor servirá para sempre como um símbolo de que existe o bem. Mesmo nos piores momentos. Andam logo! Mas que horror é esse? É um sistema que o louco de ano é pobre, tomarão e tarão. Não era pra acontecer. Galera, relaxa aí. Hora de poder essa ferinha aqui em modo de tempo. É hora de show. Deu certo. Só me dá cinco minutos. E agora? Por favor, vamos receber aqui no nosso palco... A gente tem que ter cinco minutinhos. O professor Marmelada. Já vamos, Marmelada. Por quem se aproximando? Repito, por quem se aproximando? Retina, anda! A cortina vai abrir a qualquer instante! Eu vou... Marmelada. strip?.. O professor Marmelada.